Oi amigo Sérgio, obrigada a chamar-me Ia cantar com o Sérgio Big Love, mas ele tem música evangélica Na música então, adeus nosso pai, dizia a pregação, então tirei fora Quando a gente fecha a porta, tanta coisa se transforma Tudo é muito mais bonito nessa hora Entre os beijos que trocamos, pouco a pouco nós deixamos Nossas roupas espalhadas pelo chão E é tão grande o amor que a gente faz Que em nosso quarto já não cabe mais Que nas frestas da janela se derrama pela lua E provoca inexplicáveis emoções Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Porque alguma coisa linda invade os corações lá fora Tudo para quando a gente faz amor Música lindíssima É que sozinhos somos muito mais amantes E é tão grande o amor que a gente faz Que pelas ruas já não cabe mais Se releva pelos ares Toma conta da cidade E felicidade é tudo o que se vê Música lindíssima Os sinais se abrem, mas ninguém tem pressa E o carteiro no céu Esquece até a carta expressa E silenciam-se as luzinhas Os caçais fecham cortinas E o mar se faz mais calmo para nós dois E é tão grande o amor que a gente faz E é tão grande o amor que a gente faz Que entre os anos surdos são os reais Para o bairro e a cidade Nessa hora tão feliz E é tanto amor que para teu país Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Porque alguma coisa linda Cada coração está fora Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para Tudo para Tudo para Tudo para quando a gente faz amor Tchau 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 Obrigado.